Otimismo marcou a maior feira de agropecuária da América Latina. Eu sou o Newton Schiller e o programa Matiando com o Governador já está no ar. Bom dia, Governador Pércio Gênero. Bom dia, Schiller. Bom dia, gaúchos e gaúchas. Então, Governador, otimismo, prosperidade e trabalho. Essas palavras, na verdade, marcaram a Expo Inter? Eu acho que marcaram. Eu acho que há praticamente uma unanimidade entre todos aqueles que expuseram aqui os seus animais, que participaram da apresentação dos seus produtos de maquinaria agrícola. Enfim, eu acho que há todo um astral elevado aqui no otimismo que revela a capacidade empreendedora e a capacidade de trabalho do povo gaúcho. Agora, a Super Safra, ela contribuiu para aumentar as vendas? Sim, ela contribuiu. Eu acho que nós tivemos, na verdade, três elementos que contribuíram bastante para que a Expo Inter fosse um sucesso. Primeiro, uma explosão da agricultura familiar, que aumentou a sua participação aqui, vendeu muito mais do que no ano passado, apresentou produtos altamente qualificados. Segundo lugar, o choque de financiamento, que os órgãos do Estado, o Banro do Sul, o BRDE e o Banro do Sul já tinham dado para o desenvolvimento do agro gaúcho e da indústria vinculada ao agro gaúcho. E o terceiro aspecto é a organização do parque, os investimentos que nós fizemos aqui. Ainda está muito longe do ideal, mas foram investimentos muito importantes que deram confiança para que os expositores se apresentassem aqui de maneira adequada. A agricultura familiar, ela vem se fortalecendo aqui na Expo Inter. Quando esse pavilhão, ele deve ser ampliado? O pavilhão já deveria ter sido ampliado, mas como sempre, as questões relacionadas com os editais, com a licitação, atrapalharam um pouco. Mas a licitação já está feita, nós temos recursos o ano que vem. Se Deus quiser, o pavilhão da agricultura familiar vai estar ampliado e terá um espaço dobrado ao que temos hoje. Abrigando novos, então, produtores. Mais produtores, mais pequenas empresas de agronegócio, pequenas empresas de agroindústria, que caracterizam hoje a agregação de valor da nossa agricultura familiar, que está cada vez mais qualificada. Agora, na sua opinião, a oferta de linhas de crédito com juros baixos motivou o produtor a modernizar o campo? O que motivou? O produtor gaúcho hoje tem um sistema de crédito para investir altamente subsidiado pela União Federal, inclusive pelo Estado do Rio Grande do Sul, em algumas circunstâncias, como na nossa proposta de irrigação, mais água, mais renda. Mas o gado de alta linhagem está sendo qualificado aqui no Estado. A nossa maquinaria agrícola está cada vez mais adequada também ao nosso solo, ao tipo de produção que nós desenvolvemos. Nós temos aqui agricultores já tecnologicamente qualificados que concorrem com as melhores agriculturas do mundo. Portanto, isso aí tudo concorreu, sem a menor dúvida, para que nós tivéssemos um expoíter dessa natureza. Governador, agora para a gente encerrar o programa, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço político da 36ª Expoenda. Nós tivemos aqui um ambiente democrático, pecuaristas, grandes agricultores, médios, muito pequenos agricultores, cooperativas originárias dos assentamentos da reforma agrária aqui no Estado. Todo o universo do campo gaúcho participou de acordo com a sua vontade e as suas possibilidades. Obviamente, esses setores da sociedade, essas classes têm as suas divergências, até de como a agricultura deve ser realizada e qual a importância que cada uma tem no panorama econômico do país e do Estado. Mas o ambiente aqui foi um ambiente de produção, de respeito e de desenvolvimento. É como eu digo, a Expoíter jogou o Rio Grande para cima, no bom sentido, o Rio Grande está crescendo e nós temos capacidade de trabalho e capacidade empreendedora para dar sustentação para eles. Muito obrigado, governador Tarso Genro, pela sua participação. E o programa Matiando com o governador volta na próxima semana. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto